Música Alô pessoal, eu sou Romero Barchos, novo voluntário da Vigilância Sanitária e Polícia Federal Um trabalho sério, agora com esse problema do Friboi, de papelão no meio da carne, você que tiver cupim, costela, pernil, picanha, maminha, todo tipo de carne Você manda um WhatsApp pra mim, que eu vou botar o telefone do WhatsApp no final do vídeo e eu vou buscar na sua casa A incineração será feita no sábado, sábado nós vamos incinerar essa carne E se você tiver carvão e quiser doar também pra ajudar na incineração, eu também pego, tá? Depois da incineração nós precisamos apagar o fogo, então se você tiver alguma bebida gerada, preferência cerveja Você também manda pelo ar, que eu busco pra gente apagar o fogo depois, tá? Eu tô fazendo a minha parte, é o trabalho do Beijo Flor, tá? Faça a sua também Alô pessoal, eu sou Romero Bastos com mais uma bomba aí sobre negócio de Polícia Federal Agora a investigação recaiu sobre os cantores sertanejos E o pior, a bomba, uma dupla sertaneja antiga que todo brasileiro gosta e adora A Polícia Federal descobriu, pasmem vocês, que Chitãozinho e Chororó O Chitãozinho disfarçava as evidências E o Chororó negava as aparências Não é um absurdo uma coisa dessa, onde é que nós vamos parar? De novo Oxe, ele me convidou Toda semana agora, Romero, oxe Chapa, eu só ia pescar Não vai pescar não, né? Não vai mesmo não Não vai mesmo não Agora eu não vou com cara desse capo de vassoura não Eu não vou porque eu amo você Respeito você Tenho carinho por você Você não é cara do capo de vassoura não Não vou não Então tá, vai, passa o pano direito aí Eu tô passando direito Não tá vendo não Tá, vai, bem limpinho, vai Eu sei que você não tem coragem pra bater em mim com capo de vassoura Já falei que eu não vou Vou não, quero não, faço não Minha mulher não deixa não Não vou não, quero não Vou não, quero não, faço não Minha mulher não deixa não Não vou não, quero não